Olá meus amigos do youtube sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal ciência numismática hoje chegou aqui em casa duas correspondências que eu vou abrir junto com vocês vamos descobrir aqui juntos o que foi de fato foi enviado aqui para o canal ciência numismática uma das correspondências eu sei que é diretamente para mim foi uma moeda que eu ganhei de mereu então essa moeda é minha beleza agora o outro pacotinho foi um pacote maior que foi enviado aí por júlio césar e todo o material que ele enviou aqui para o canal vai ser para sorteio ou trocas negociações que a gente possa vir a fazer nos encontros presenciais aqui de recife mas o melhor eu vou separar aí para sortear aqui no canal e falando em sorteio já temos dois marcados aqui no canal o primeiro para quando atingirmos 50 mil inscritos está muito pertinho se inscreve no canal compartilhe nosso trabalho com outros amigos e o próximo sorteio é para quando atingirmos aí 100 mil inscritos as moedas que serão sorteadas nesses dois sorteios de 50 mil inscritos e 100 mil inscritos são as moedinhas de 50 centavos disco liso apenas com ordem e progresso então se você não quer perder se inscreve no canal deixa o like ativa as notificações para você não perder os vídeos inclusive os sorteios e sem mais delongas vamos verificar aí o que foi que nós recebemos então bora pro vídeo bom meus amigos vamos lá eu vou abrir aqui a correspondência e vamos ver o que foi que a gente recebeu essa primeira correspondência aqui eu sei que foi de nereu então eu sei exatamente o que tem aqui dentro que foi a moedinha de 50 centavos com batida facial para eu fechar aí finalmente a coleção de batidas faciais olha aí a moedinha veio aqui dentro não sei se vai dar para eu mostrar para vocês mas eu vou fazer aí a fotografia para que vocês possam ver melhor beleza bom galera aí ó essa é a moedinha que eu recebi se ao é de 50 centavos a beleza então essa foi a primeira é correspondência aí que eu recebi é não se preocupem que eu vou deixar também a fotografia dessa moedinha lá no nosso instagram então quem não segue a gente no instagram fica à vontade aí pra seguir beleza bom meus amigos olha aqui ó veio coisa pra caramba tem bastante coisa aí pra gente fazer nossas brincadeiras tanto aqui no canal como lá no instagram então eu repito quem não segue o canal lá no instagram acompanha a gente lá segue lá porque tem muita coisa por vir no instagram bom meus amigos recebemos aí moedas da índia vamos ver se dá para vocês verem aí ó beleza beleza temos aí também moedas da polônia vai aí para nossas brincadeiras temos também moedas da húngria olha aí veio bastante moedas da húngria para nossas brincadeiras aqui no canal vinheiro também moedas de dólar eu acredito que seja aí daquela coleção que eu fechei das 50 moedas aí dos estados americanos né lembrando que eu fechei a coleção dos estados americanos mas não fechei a coleção dos parques americanos então o que foi de parque eu vou ficar pra mim e o que foi dos estados americanos eu vou colocar pra sorteio ou pra troca e assim por diante porque eu já fechei a coleção temos também aí recebemos um sachê aí de um centavo de dólar talvez dá pra melhorar aí o foco de um centavinho de dólar lacrado também vai pra sorteio aí do canal e recebemos outras coisas aí olha só nossa olha só mais uma coleçãozinha aí do uruguai olha aí uma coleção completa aí do uruguai eu lembro que eu fiz o sorteio dessa coleção também na live anterior né aliás na primeira live que a gente fez aqui do canal ela é coleção do uruguai uma moeda japonesa no... no... no algozinho dela aqui ó olha só deixa eu melhorar o foco aqui pra vocês eu achei... olha só que bacana poxa vida ó também vai pra sorteio aí no canal ó show de bola bem bacana mesmo olha aí bem bonitinho ó caramba muito massa aliás ó veio vieram duas ó eu não tinha nem recebido aí vieram duas aí ó ah pô veio duas então galera sinto muito mas uma é minha uma eu vou ficar pra mim e a outra eu vou colocar aí pra sorteio no canal ó achei muito bem feitinho bem bacana vai até pro cenário aqui do canal aí recebemos outras moedinhas aqui de dólar eu acho que é também uma coleção completa aí de moedas de dólar por tipo é isso então como ganharam duas aí ó uma eu vou ficar pra mim e a outra eu vou sortear aí pra vocês certo? achei bem bacana mesmo bem legal muito legal mesmo bom meus amigos isso aqui foi o que a gente recebeu aí pros nossos sorteios pras nossas brincadeiras aqui do canal algumas coisas que vieram duplicadas eu vou ficar pra mim porque eu não tenho e a outra eu vou aí sortear no canal fazer trocas com vocês nos encontros presenciais veio muita coisa boa agradeço aí ao Júlio César que nos doou aí essas peças pras nossas brincadeiras aqui no canal o contato dele sempre está aqui na descrição de todos os vídeos aqui do canal e também o contato aí de outros amigos, outros colaboradores aqui do canal então em todos os vídeos na descrição sempre tá aí o contato da galera então se você não quer perder as nossas atividades, nossos sorteios não perde tempo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa as notificações pra você ficar por dentro dos nossos vídeos compartilha o nosso trabalho com os seus amigos, com outros colecionadores a fim de que o nosso canal possa crescer cada vez mais valeu e até o próximo vídeo tchau